O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Quantas vezes nós vemos um versículo que é, acho que o mais famoso da Bíblia E ele fala assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará Eu acho que se eu perguntar para você, você vai saber aonde você dá o endereço desse versículo Salmo 23, versículo 1 Nós já vimos tanto esse versículo na porta de geladeira, porta de sala, no vidro dos carros, dentro do escritório Enfim, em todo lugar que a gente quer as bênçãos de Deus, a providência de Deus Só que hoje a gente vai olhar com outro foco essa palavra e eu tenho certeza que Deus vai falar no nosso coração Olhando agora, o Senhor é meu pastor e nada me faltará Na verdade, Davi, quando escreveu esse Salmo, que estava sendo perseguido, que estava passando por provas difíceis Por crise, por crise, que você não pode imaginar, estava sendo perseguido, caçado Estava passando de fato pelo vale da sombra e da morte Assim como ele relata em Salmo 23 Mas ele olhava para o Senhor e tinha uma certeza que tudo aquilo iria concorrer para o bem dele, para o fortalecimento dele E aí a gente tem que entender, se o Senhor é meu pastor, ele não vai me deixar faltar nada Eu não vou ter falta de provisão, mas eu também não vou ter falta de dificuldade Não vai faltar amigos para te ajudar Mas olha, também não vai faltar inimigos para impedir a tua caminhada E nesse momento, ele vai estar te dando força para você romper essas barreiras Não vai faltar saúde para você glorificar a Deus Mas também não vai faltar doença para que através da cura, ele também seja glorificado Não vai faltar alegria, mas também não vai faltar momento de tristeza Eu não sei se você consegue entender agora O Senhor é o meu pastor e não vai me deixar ter falta de nada Porque essa vida que ele nos propõe é uma vida para nós rompermos dificuldades E alcançarmos o propósito dele, que é glorificar a Deus em todas as situações Se eu pensar que nada me faltará só na provisão E na hora da falta, eu vou murmurar de Deus Na hora do problema, eu vou deixar a fé Eu vou achar que ele não é meu pastor Mas o pastor que ama as ovelhas, ele deixa as ovelhas crescerem Principalmente nas dificuldades Que você tenha uma semana abençoada Que não te falte nada Que não te falte nada de bênção Mas que também não te falte obstáculos para você crescer cada vez mais Se somos ramos, a gente sabe que a árvore podada é mais produtiva Só que na hora da poda, ela chora Mas o choro pode durar uma noite Não é assim que a palavra diz Mas a alegria vem ao amanhecer Que você tenha uma semana rica, abençoada Nos caminhos do Senhor Quero orar por você Pai, que o Senhor venha nos proporcionar Tudo aquilo segundo a Tua vontade, Pai Sabemos que vão existir momentos de dificuldade Mas nesses momentos, nós sabemos que o Senhor como bom pastor O Senhor nos toma pela mão E nos faz ultrapassar os momentos difíceis Para que nós possamos de novo Caminhar com alegria na Tua presença Que nós não nos esqueçamos nunca De que o Senhor está sempre conosco Obrigado e que o Senhor venha abençoar Edificar essa vida e toda a casa que está nos ouvindo agora Deus abençoe vocês no nome de Jesus Se você gostou dessa mensagem Curta, dá o seu joinha Comente, compartilhe com seus amigos Ok? Semana que vem a gente está aí junto de novo Deus abençoe e tchau